Em estado de emergência nacional, a Bolívia enfrenta um dos piores incêndios desde 2010. São mais de 3 milhões de hectares queimados este ano. O fogo no país vizinho já ameaça a Serra do Amolar, santuário da biodiversidade e patrimônio natural da humanidade. O incêndio também pode chegar à aldeia indígena do povo Guató, que vivem no Pantanal de Mato Grosso do Sul. Para combater o incêndio, o governo brasileiro enviou 62 bombeiros para a fronteira. A operação é coordenada pelos Ministérios das Relações Exteriores e do Meio Ambiente e Mudança do Clima, além do IBAMA e CEMIBIL. Estamos fazendo a coisa certa nesse momento, que é proteger e agir de maneira preventiva no combate dos incêndios aqui na Bolívia, para evitar que eles atravessem as fronteiras dos três estados no Brasil nesse momento, que são Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Brasil e Bolívia dividem uma faixa de fronteira de mais de 3 mil quilômetros. Em agosto, o governo boliviano solicitou ao Brasil apoio para combater os incêndios florestais. Além de homens, o governo brasileiro também enviou equipamentos e veículos. Temos mais 37 homens da Força Nacional de Segurança Pública. Essa é a equipe brasileira. E estamos trabalhando junto com o efetivo de aproximadamente 80 brigadistas bolivianos. E aí E aí